Atacadão do bairro Petrópolis, porque hoje é dia de ofertas por lá, Patriota Júnior. Quarta-feira da carne hoje, viu Renata? Dia de compra carne ainda mais barata aqui no Atacadão do bairro Petrópolis. E hoje, com um diferencial, o Atacadão tá com um boteco gelado. Bebidas no preço especial, é só chegar aqui pra dar uma conferida. Vem comigo conferir as ofertas de hoje da quarta-feira da carne aqui do Atacadão do bairro Petrópolis. Tem paleta bovina Friboi na oferta especial, por apenas R$ 21,50 o quilo, hein? Isso mesmo, é pra você fazer economia aqui no Parceirão. Vem pra cá, R$ 21,50 o quilo da paleta bovina Friboi. Também tem músculo bovino da Friboi por apenas R$ 20,90 o quilo na oferta especial. Vem pra cá aproveitar, é a quarta-feira da carne do Atacadão do bairro Petrópolis. Aqui você encontra a maior variedade de produtos pelos menores preços. Músculo bovino Friboi por apenas R$ 20,90 o quilo. Também tem cupim bovino da Friboi na oferta especial por apenas R$ 23,80 o quilo. Isso mesmo que você tá ouvindo. R$ 23,80 o quilo do cupim bovino da Friboi. Só aqui na quarta-feira da carne do Atacadão do bairro Petrópolis. Aqui você compra ou pro seu negócio ou pra sua casa e, claro, sempre fazendo muita economia. Também tem colchão mole da Friboi por apenas R$ 28,50 o quilo. Na oferta especial R$ 28,50 o quilo do colchão mole da Friboi. E eu lembro a você, claro, que o Atacadão aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação. E você também pode pagar no Pix com toda praticidade, todo conforto do mundo. Vem pra cá! O Atacadão fica localizado aqui na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis. Já já eu volto com mais ofertas. Renata. Patriota 10h32, vamos dar um pulinho na redação da Rádio Cidade pra gente saber o que é destaque no nosso site Cidade.